Os trabalhadores do transporte de Pato Branco e da região têm agora à disposição uma nova, ampla e moderna unidade operacional do SESTE-SENAT. A inauguração contou com a presença de autoridades do setor de transporte nacional e estadual, personalidades públicas e transportadores. O presidente do Sistema de Transportes e dos Conselhos Nacionais do SESTE e do SENAT, Wander Costa, participou do ato falando sobre a importância da estrutura entregue à comunidade. Nós estamos entregando a unidade aqui para qualificar o trabalhador para o transporte. O foco maior é naqueles que já estão trabalhando no transporte, seja empresa ou autônomo, mas as portas estão abertas para a comunidade, para aquelas pessoas que querem se qualificar para depois vir a trabalhar em uma empresa de transporte. Aqui o atendimento é amplo, é todo o transporte, rodoviário, carga e passageiros, ferroviário, aquaviário e aéreo. É certo que cada região, cada unidade, tem uma vocação para um modal mais específico. Mas o objetivo é isso, é trazer qualidade de vida para o trabalhador no transporte, seja na área social, com as clínicas que nós temos aqui, a odontologia, fisioterapia, nutrição e também na qualificação profissional. Nós estamos entregando aqui para Pato Branco o que tem de melhor em equipamento odontológico, o que tem de mais moderno no mundo para poder atendimento da clínica e também na qualificação. A gente, as nossas salas de aulas tem computador, tem a lousa eletrônica que é conectada à internet, que faz com que o professor, o instrutor tenha condições de pegar informações do mundo inteiro e fazer com que o aluno fique interessado e saia daqui qualificado. Entre os benefícios que esta unidade vai colocar à disposição da comunidade estão as oportunidades para cuidar da saúde dos trabalhadores do setor. Aqui, por exemplo, nós estamos na sala onde estão instalados os gabinetes odontológicos. A intenção de construção da unidade foi lançada há 12 anos e teve a participação do deputado federal Fernando Jacobo, que lembrou a importância da insistência para que Pato Branco vencesse a disputa regional pela unidade. Eu lembro bem que na época houve uma briga que Beltrão também queria, Guarapuava, enfim, foi uma luta e nós conseguimos vencer. E hoje estamos aqui inaugurando esse belo edifício, instalações maravilhosas. Você veja que vão trabalhar quase 50 e tantos profissionais liberais, inicia com 20 e poucos. Vai atender não só a área de transporte, os profissionais na área de transporte, mas toda a comunidade aqui com odontologia, fisioterapia, psicologia, cursos profissionalizantes. Então isso é muito importante, não só aqui para o município de Pato Branco, mas por toda a nossa região aqui do sudoeste do Paraná. A nova unidade foi construída em uma área de 3 mil metros quadrados, situada no bairro Fraron. O presidente do sistema FETRANSPAR, Sérgio Malusselli, lembrou que a estrutura cresceu no sistema S e está presente no estado com unidades modernas, como a oferecida agora a Pato Branco. Hoje nós temos 3 unidades do SESENAT no Paraná, dessas 13, 8 novas, parecidas ou igual com essa. E essas 3 unidades já produziram durante este ano 112 mil atendimentos do odontológico, em torno de 59 mil atendimentos na fisioterapia, 19 mil na psicologia e nutrição, que o pessoal está começando a aprender da importância da nutrição, de você comer bem na hora certa, o alimento certo, já está com 6, 7 mil pessoas que estão procurando essa área da nutrição. Nós temos em torno de 222 cursos a ser ofertado ao trabalhador em transporte, seja autônomo, seja de empresas. Então esse é o resultado do fruto do trabalho de todo o setor produtivo, da área de transporte, das empresas de transporte de cargas. O SESC Senat de Pato Branco recebeu o nome de Domingos Catani, empresário do segmento de transportes rodoviários e de passageiros, pioneiro do setor no sudoeste paranaense.